Estamos aqui com o Gizemara aqui, ele está com a Tego. A Tego o que é isso aqui, Gizemara? 24, 26. Ele vai mostrar para vocês aqui, como é que funciona a caixa de marcha dele aí. Quantas marchas que é aí, Gizemara? 6 marchas. 6 marchas é com reduzida, né? Isso. Ela é reduzida no pé, reduzida na caixa, como é que você faz aí? Mostra para nós como é que faz a troca de... Vai ligar ele lá, Gizemara. Ele vai ligar ele para nós, vamos mostrar como é que é feita as marchas na Tego. Esse botãozinho embaixo, olha o que que é. Esse é reduzida, né? Você pode fazer ela todas reduzida ou como que você faz as marchas? Normal. Você pode bater a primeira reduzida, pode bater sempre, depende do peso, como que funciona? Depende do peso, mano. É. Você pode arrancar em primeira sempre e passar uma segunda reduzida, como que é? Normal. Você pode também arrancar em primeira reduzida e passar já para uma quarta reduzida? É, reduzida, normal. Como você quiser. Aí é feito ali daquela forma ali. E cada vez que você fizer uma marcha, você tem que pisar na embreagem para reduzir isso. Isso. Se você está numa segunda simples, você quer reduzir, você bate o botão e pisa na embreagem. É isso aí? Mostra ali para nós ver. Olha ali, ó. Então a primeira em cima aqui, ó. Depois puxa para a segunda. Terceira, quarta, quinta e sexta. Faz a primeira reduzida aí para não ver como é que é. Olha o botãozinho para baixo, né? Olha lá, ó. Agora a segunda simples. Aí. Agora uma terceira reduzida. Olha lá, ó. Agora tira só a reduzida, deixa na terceira. Pisa na embreagem, né? Valeu, parceiro. Obrigado. E assim vai para frente, né? Quanto tempo está na estrada já, hein, meu colega? Seis anos. Seis anos já, hein? Vai para onde hoje? Está querendo? Minas. Minas. Então tudo de bom. Boa viagem para você. Quando você quiser ver o vídeo, você vai lá no YouTube, no meu canal, que é Diário de Bordo e um Caminhoneiro. Ou se não, você vai lá na minha página no Facebook, que é Diário de Bordo e um Caminhoneiro. A galera agradece aí a tua ajuda aí, a tua explicação que você deu aí para nós aí. E apesar de eu gostar de ver sempre esse caminhão com câmbio aí, quer saber como é que funciona, como é que não funciona, fica todo mundo curioso aí. E com certeza isso aí vai ajudar muita gente que tem dúvida de saber como que funciona o câmbio. É aquilo que eu falo, ó, para baixo é reduzida. Reduzida, né? Isso. Para cima, cada vez que você for mexer, você vai ter que pisar na embreagem. Você quer, é, você quer botar na simples, você pisa, bate o botão e pisa na embreagem. É como se fosse mais uma caixa de marcha. Toda vez, aqui, ó, é como se fosse aqui. Cada vez, para trocar aqui você pisa na embreagem e para mexer aqui também você pisa na embreagem. Aí você vai adosando conforme o peso que você tem. Se você está carregado, muito pesado, você vai fazendo as marchas em sequência, né? Você coloca uma primeira simples, você pode pôr uma, depois você reduz. Aí você coloca uma segunda simples, aí você pisa na embreagem, coloca, aqui está simples. Coloca uma segunda simples, pisa na embreagem, baixa o botão e vai para uma segunda reduzida. Aí você coloca uma terceira simples, pisa na embreagem e aí você vai para a segunda, para a terceira reduzida. E assim sucessivamente. Cada vez que você usar o botão de baixo, você tem que pisar na embreagem, tanto em cima que embaixo. Você vai bater a marcha. Se você bater com o botão para cima, ela vai ser simples. Você pode bater primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, normal. Só na simples. E também pode bater todas elas com o botão para baixo, né? Para bater tudo, primeira reduzida, segunda reduzida, terceira reduzida e assim por acima. E você pode escolher também bater. Primeira simples, depois bater uma terceira reduzida, conforme você quiser. Mas sempre vai pisar aqui. Aqui pisa na embreagem para mexer. E aqui no botão também. Valeu parceiro, obrigado. Fique com Deus. Tá louco, cara.